Muita rodada do Mineiro e os times da capital na ponta, mas em momentos bem distintos. Certo, Léo Figueiredo? Alô, Pericles, um abraço pra você, meus amigos do Bola na Área. Mais uma rodada do Mineiro com características diferentes, né? Pros três da capital. A América brigando aí pela liderança, vai jogar daqui a pouco. Vamos até transmitir o jogo lá. Coelho tá bem no campeonato, tá vivendo um momento muito bom. O Cruzeiro tem de poupar realmente. O Marcelo Oliveira tá certo. O jogo contra o Huracan é terça-feira. Então, é um período muito curto, pra uma viagem muito desgastante que foi a Sucre. Pra um jogo muito desgastante como o Cruzeiro teve. Então, o Marcelo tem que poupar mesmo, pensar na Libertadores. Já o Galo é diferente. O Levi tá precisando montar, é um time. Não é poupar ninguém. Não é colocar titular ou poupar aqui ou ali. O Levi precisa montar um time. O Atlético tá muito atrapalhado. O time vem de três derrotas. E o pior, jogando mal. Porque às vezes você é derrotado porque o adversário foi muito bem. Mas o Atlético não tem jogado bem. Então, o Levi passa por um momento difícil. Porque é lesão atrás de lesão. Preparação física tá sendo cobrada. E ele precisa montar um time. Essa é a maior dificuldade. O Cruzeiro pode poupar. O América tenta disparar. E o Galo tem que se virar. Pra montar um time. Porque já passou da hora. Essa é a situação do final de semana. Pérex, um abraço pra você. É isso aí. C Walo.